Olá, está no ar o bloco de notícias da TV Hortolândia. Susto no centro de Campinas na tarde desta sexta-feira. Uma Kombi pegou fogo. O corpo de bombeiros foi chamado e rapidamente o apagou. Ninguém se feriu. Já em Itupeva, uma tentativa de assalto termina com a morte de três bandidos e um cliente. Imagens do circuito de segurança mostra a hora em que os bandidos chegaram no banco, entraram com fuzis, metralhadoras e explosivos. Os cinco bandidos estavam com coletes à prova de balas. Na fuga, houve troca de tiros. Essas imagens de um morador próximo ao banco mostram momentos de favor no centro de Itupeva. Dois bandidos e um cliente do banco foram tingidos e morreram. No total, foi calculado que eles levaram mais de 32 mil reais. O banco ficou destruído. Mais uma vez, um grupo de estudantes aqui da cidade de Ortolândia saíram às ruas no Jardim Amanda protestando contra a reforma da educação proposta pelo governo do Estado de São Paulo. Com gritos de ordem, os alunos saíram às principais ruas e avenidas do Jardim Amanda protestando mais de uma vez contra a decisão do governo do Estado de São Paulo. Na semana passada, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo divulgou a lista das escolas que terão o ensino médio noturno fechado. Em Ortolândia, seis escolas são alvos dessa mudança. Os alunos não aceitaram a ideia. E vai acontecer no próximo domingo o Mega Show da Rádio Notícia FM. A emissora, que completa 35 anos, é líder de audiência aqui na cidade de Ortolândia e vai trazer para a Americana 35 artistas. A TV Ortolândia é a emissora exclusiva para fazer a cobertura completa desse Mega Show. E a reportagem completa você vai conferir na próxima semana. O H News vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. O maior show de rádio do Brasil vai começar! Mega Show da Notícia 2015! Oito de novembro! No Recinto da Festa do Peão de Americana! Luan Santana! Gustavo Lima! Sorriso Maroto! MC Lottinila! E Géu Terró! Fernando e Sorocaba! Tiaguinho! Em seguida! E muito mais! Oito de novembro! No Recinto da Festa do Peão de Americana! Show da Notícia 2015! O maior show só podia ser da maior rádio! Notícia!